Fim da bola O Santos é um novo, o Santos é um novo, o Santos é um novo, o novo campeão Glorioso, alto, negro, praiano, campeão absoluto desse ano, o Santos, o Santos Fim da bola Fim da bola Foi Fim da bola Fim da bola O Santos é um novo, o Santos é um novo, o Santos é um novo, o novo campeão Glorioso alvinegro praiano Campeão a vizinho de terciano Santos, Santos, Santos sempre santinho Dentro e fora do alçabão Joga o que jogar, és o rião do mar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola Agora quem dá bola Agora quem dá bola Quem dá bola é o Santos O Santos é um novo O Santos é um novo O Santos é um novo O novo campeão Glorioso alvinegro praiano Campeão absoluto desse ano Santos, Santos, Santos sempre santos Dentro e fora do alçabão Joga o que jogar, és o rião do mar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola Agora quem dá情况 É o Santos O Santos é um novo O Santos Agora quem dá bola É Agora quem dá bola É Agora quem dá bola É o Santos É o São O São Do Valeu!